Agora Thaís, o gol do Cruar foi tão bonito, que ele foi o gol do Fantástico de ontem. Bora mostrar aqui na narração? Olha só, o Alex Escobar mostrando o gol do Palminho Cruar. Você vai concordar comigo, o gol mais bonito desse domingo, pareceu mais um golpe de Karatê. Olha aí. É chegada a hora que todos esperam! O gol do Fantástico vai! Onde? O Linho Cruar, o Remo! Ô, meu senhor, dá licença aí pra gente poder ver o gol, porque foi um golaço, um golpe de arte marcial, e a bola foi parar na gaveta. O Remo venceu o ABC na Série C, e o Cruar levou o gol do Fantástico. Parabéns, Paulinho Cruar! O goleiro nem se mexeu, né? Que bacana, hein? Nem se mexeu, não tinha o que fazer. Bacana, o gol do Paulinho Cruar, que coroa essa vitória do Clube do Reno, importante pra sequência da Série C. Valeu, Fenômeno Azul! Obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno! Ouro do Linho Cruar! Tchau! Obrigado.